MÚSICA Morine, daí não dá pra errar, Aquilani, gol, 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 gol! É ruim quando um time defende muito de um só cara, Caio, mas esse aí faz muita diferença, né? E a torcida sempre espera pelos gols dele, Thiago, e ele não costuma decepcionar. Show de imagens pra você, olha a repetição do gol por outro ângulo. Show de imagens pra vocês! Show de imagens pra vocês! Show de imagens pra vocês!